Quando estava sem Jesus, minha vida era a derrota Um vazio no coração, batendo na minha Quando eu chorava, sofria sempre, todo dia Era aquela agonia, até disfarçava, mas não conseguia E a cena se repetia Mas Jesus mudou o meu viver E do mundão não quero mais saber Tô com Jesus no coração, tchau mundão, tchau mundão Não quero você mais não, tchau mundão Tô com Jesus no coração, tchau mundão Não quero você mais não, tchau mundão, tchau mundão Quando eu estava sem Jesus, minha vida era derrota Um vazio no coração, batendo na minha porta Eu chorava, sempre, todo dia Era aquela rabunia, até desfaçava, mas não conseguia E a cena se repetia Mas Jesus mudou o meu viver E do mundão não quero mais saber Tô com Jesus no coração, tchau mundão, tchau mundão Não quero você mais não, tchau mundão, tchau mundão Tô com Jesus no coração, tchau mundão, tchau mundão Não quero você mais não, tchau mundão, tchau mundão Tchau mundão Tchau mundão Tchau mundão Tchau mundão